Música Jogar tênis com a gente Eu nem sabia que ela jogava bem Adoro levar elas em exposições Dizem que elas reclamam muito Às vezes, né? Dizem que eu levo elas Muito em exposições Porque sempre é aquela coisa Não sei Algumas vezes eu faço escondidos Muita bagunça Algumas vezes quando eu faço bagunça Eu escondo Ficar no computador em vez de fazer a lição Falar que tomou banho e não tomou Tem várias coisas Que elas acham que eu não sei Mas eu sei Eu não trabalho muito Então eu acho que é ficar com a gente, né? Ficar junto Ganhar presente No cinema Ah, eu acho... E também andar de barco Viajar É, viajar, andar de barco, essas coisas Bater na sua irmã O quê? Você tem coragem de bater na sua irmã Na verdade, eu não sei você É, você tem Faz muito tempo que não acontece isso Isso aconteceu hoje no carro Mas ela não bateu Eu não te bati Ela tentou pegar o celular dela da minha mão Mas aí sim que ela acertou a minha mão Eu fico muito brava quando elas não dão valor àquilo que elas têm De manhã dei bronca nas duas Porque uma teve um ataque e começou que eu falei que estava na hora de tomar café A outra que chegou eu falei que não tem nada para comer Eu tive um ataque com as duas, falei que elas eram mimadas Estavam precisando passar uma semaninha de aperto para dar valor para a vida Ah, tem medo de escuro Morre de medo de andar sozinha na rua Cobra Muito, muito, muito medo Cobra Eu tenho medo que, tipo, alguém entre na casa Eu tenho muito medo Ah, aí é fácil Você se tranca lá e aí você chama a polícia E o lixaxeira fala Mãos altos, manês E daí você bate com a frigideira, né, Luísa? É Na cabeça Próxima pergunta Cobra Nossa, areia também De alguém passar ou fazer uma maldade a elas Ou levar elas embora Acho que esse é o meu maior medo Porque eu sou meio neurótica Talvez eu tenha passado esse medo a elas Ela falou muito Mamãe, te amo Mamãe, um beijo Mamãe, gosto muito de você Eu acho que é isso Porque elas adoram falar isso Eu queria pedir desculpas para ela Porque eu fiz um negócio hoje de manhã Que eu nem queria ter feito E falar que eu gosto muito dela É, que eu amo ela e outra coisa Vamos para o cinema? Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Corta! Inscreva-se no canal